Estevam, trazem detalhes pra gente porque é uma infeliz coincidência, né? Nós tivemos um caso recente de uma pessoa que foi encontrada sem vida dentro do próprio carro lá no rio Embrusque, mas naquele caso um crime contra a vida, né? Um disparo de arma de fogo. E agora você traz informações de um homem que precisou ser retirado do rio Itajai Mirim, lá em Brusque também. E nessa situação ele sobreviveu ou não? O que aconteceu, hein? Não, já corpo do homem, então já estava sem vida. É isso, Estevam Limano. Uma ótima noite de quarta-feira. A informação ao vivo é contigo. É isso, Zanotto. Uma boa noite pra você, uma boa noite pra todo mundo que nos acompanha aqui no Cidade de Arte de Santa Catarina também. Zanotto, e não é só esse caso, né? Há uma semana, mais ou menos, em Ituporanga, um casal também acabou, né? Vindo a falecer por conta de ficar submerso dentro de um veículo que caiu no rio, lá naquela estrada que dá acesso até o município de Itaió. Mas a gente fala deste caso, sim, que vem aqui da cidade de Brusque, no médio vale do Itajaí. Um homem de 55 anos já era procurado há diversos dias, né? O corpo de bombeiros fazia buscas, mas encontrava dificuldades para realizar mergulhos, porque a condição climática não permitia esta ação. Então, hoje, alguns moradores ali do bairro Santa Terezinha avistaram o carro caído às margens do rio Itajaí Mirim. O carro estava com as quatro rodas para cima. O veículo é um Volkswagen Space Fox, que tinha placa de navegantes e estava, então, nessas margens do rio. A vítima, então, foi identificada. É um homem de 55 anos. Para removê-lo dentro do carro, o corpo de bombeiros precisou utilizar uma maca rígida e um cabo de salvamento. Ainda não se sabe qual foi a dinâmica do acidente que acabou resultando com este carro dentro do rio. Infelizmente, mais uma vítima que a gente registrou aqui durante estes últimos dias em acidentes parecidos. Quando o carro acaba tombando, fica submerso dentro do rio e a pessoa vem a falecer. Obrigado, Zanotto.